Olha que maneiro esse cara achou, mano, olha o que que esse cara achou Olha Tá ligado o Siri ali andando? Aquele ali é o único Siri de verdade, ó Olha que maneiro, isso é muito louco Olha isso, isso é o ex-esqueleto do Siri, ele trocou, tipo, trocou de pele Muito maneiro, pô, muito maneiro Ó, o Siri tá com a casca mole ainda, porque ele acabou de trocar Então o ex-esqueleto novo dele ainda não ficou duro, né, tá mole ainda Aí ele precisa ficar um tempo ali, em contato com ela e tudo mais Pra poder ficar com aquela casca forte de novo, ó Ele acabou até perdendo uma patinha ali E olha a casca dele, cara, que doideiro, olha Só casca, só casca, porque ele trocou o ex-esqueleto, ele saiu dali de dentro, olha que loucura Ele tem vários, ó, ele vai mostrando, ó Ó, que louco, né, porque o bicho vai crescendo e o ex-esqueleto, ele não funciona como a nossa pele Ele não vai esticando, então o bicho precisa trocar, entendeu Ele cresce, a parte interna do corpo dele começa ali, né, a fazer pressão no ex-esqueleto Então ele precisa trocar Ele não é elástico, como se fosse uma armadura mesmo Beleza, muito maneiro esse cara, muito maneiro Olha que...